Bem, a questão de número 106 da prova rosa do Enem 2018, primeira aplicação, também é uma questão, pessoal, direta de vestibular, tá? Direta, tá? Como se estivesse fazendo uma prova da URGS, uma prova da Federal de Santa Catarina, uma prova da Unicamp, uma prova do ITA. O cara está dizendo que a luz tem diferentes frequências que a compõem e o índice de refração cresce com a frequência dessa luz. Pois, ele deu no enunciado da questão o comportamento da frequência desde o vermelho até o violeta, permitindo que o aluno veja no enunciado as cores que têm maiores e menores índices de refração, para que ele não tenha que saber isso de cabeça. Já é um bom apoio para o candidato. A proposta feita é que uma luz policromática contendo vermelho, verde e azul, aí está outro detalhe, tem muita gente que pensa em luz policromática como sendo uma luz sempre branca. Não há necessidade. Uma luz policromática é uma luz que contém mais de uma frequência. Podem ser duas, três, quatro ou todas compondo a luz branca. No caso dessa questão, ele está falando em vermelho, azul e verde. Ele não está botando laranja, ele não está botando amarelo, ele não está botando violeta. Tudo bem? Então ele pegou o RGB, red, green e blue, como a gente fala, em composição de cores, que é outro ponto que o Enem, em outras oportunidades, já utilizou. Ele diz que essa luz incide com as três frequências juntas na face A, passando por um prisma ótico e emergindo da face B com os raios luminosos divididos em vermelho, azul e verde. A grande questão é, esses raios luminosos vão incidir num espelho que está aqui no chão e bater na parede. Ele quer que tu coloque exatamente a ordem em que essas cores vão aparecer. Por que é importante demais a leitura do enunciado? Porque ele está pedindo isso de baixo para cima. Então ele quer primeiro a cor que vai ficar embaixo, depois a cor que vai ficar no meio e por último a cor que vai ficar lá em cima. Então, de baixo para cima, como essas cores vão se comportar. Bom, o desvio da luz, quando ela incide no prisma ótico, gera o que tu chama de dispersão da luz quando essa luz é policromática, como a branca. Veja que aqui eu coloquei já todas as frequências. O vermelho, como tu pode ver lá no que a prova apresentou, a menor frequência, tem o menor índice de refração. O que isso significa? Que é aquela cor que, em relação à direção original de propagação, que é a direção da luz branca, menos vai desviar. Por isso que o vermelho, lá em cima, é a cor que está mais próxima da direção original do raio branco. Agora, olha a violeta aqui embaixo. Em relação ao raio branco, o desvio dela foi gigante. E por que isso? Porque ela tem um maior índice de refração, então ela tem um maior desvio. Então, o que a gente tem que pensar nessa questão? Cara, o vermelho, lá em cima, seguindo o enunciado, é a cor de menor índice. Então, é a cor que vai desviar menos. Então, é a cor que vai ficar mais próxima da direção original do feixe incidente. Puxa, é o raiozinho de cima. Quando ele bater no espelho, ângulos de incidência e reflexão são iguais, e o vermelho bate aqui embaixo. Então, já sei que eu começo pelo vermelho. Cara, isso já seria suficiente para marcar a letra A, porque é a única que vai começar com o vermelho. Agora, se eu for olhar a segunda cor, eu vou pegar qual cor? Ah, analisando ali entre o vermelho, o azul e o verde, aí eu vou enxergar que eu tenho o verde como índice de refração imediatamente posterior ao vermelho em relação ao azul. Então, o verde é o que vai ter o desvio intermediário. Bate no espelho e incide aqui no meio. E o azul é o cara que, nessa sequência de cores, que tem o maior índice de refração dos três. Então, é o que vai ter maior desvio. É o raiozinho de baixo ali. Ele bate no espelho e é o cara que está batendo na posição de cima. Isso confirma a letra A de Argentina.